E aí galerinha do canal amando o que faço é dia 3 de 2022 hoje nós vamos fazer o primeiro vídeo para o nosso canal então galerinha sabe o que nós vamos fazer galerinha nós vamos fazer uma deliciosa sobremesa de limão é isso aí galerinha gratidão você quer comprar aí o nosso trabalho então vamos começar o ano fazendo aí uma sobremesa de limão galerinha vou mostrar tudo e para vocês que nós vamos usar então fica aí conosco galerinha você que não é inscrito no nosso canal olha vai lá se inscreve no nosso canal tem aquele nomezinho vermelho né você vai lá clica em cima é ativo sininho da notificações daquele joinha para você o sininho é para vocês não perder nenhum vídeo galerinha do nosso canal quando nós postarmos um vídeo e o youtube notificar para vocês em primeira mão então chega de enrolação vamos fazer essa sobremesa galerinha para nós comer mais cedo então nós vamos mostrar o que nós vamos usar agora mesmo vem comigo então é isso aí galerinha eu deixei tudo arrumadinho olha aqui quem estava aqui me ajudando aí o rei qual é quem estava me ajudando deixou tudo espatifadozinho eu deixei tudo arrumadinho galerinha mas dá certo né olha ele já tá com um ingrediente aqui ó na mão né bebê bora mostrar aqui o pessoal o que é que nós vamos usar então é isso aí galerinha nós vamos usar ó duas caixinhas de creme de leite da sua preferência né uma caixinha de leite de leite condensado uma gelatina de limão que já está aqui na mão do bebê e uma gelatina de limão e também nós vamos usar também um suco de limão é isso aí galerinha então vamos preparar nossa sobremesa agora mesmo e o nosso ajudante aqui ó querendo ajudar a fazer a sobremesa então aqui galerinha água já está fervida né já fervi água agora nós vamos colocar aqui dentro do liquidificador a nossa gelatina e depois que nós colocar a gelatina aqui no liquidificador com a água já com ele já desmanchado nós vamos colocar aqui tem 250 ml de água nós vamos colocar mais 250 ml de água gelada galerinha então é isso aí vamos acompanhar comigo e vamos fazer a nossa receitinha olha lá a espéria olha aí galerinha aqui está o ajudante aqui que estava pedindo para que já a nossa sobremesa Olha agora vamos desmanchar ela está bem é água quente que o filho ela está Eita, então vamos botar depois. Olha aqui, galerinha. Agora vamos colocar aqui. Então é isso aí, galerinha. Vamos colocar aqui. Então, galerinha, agora nós colocamos 250 ml de água gelada. Vamos levar. E vamos bater aqui um pouquinho, galerinha. Também. É, vai já. Vamos bater. Então, galerinha, agora vamos despejar o leite condensado. Olha aí, o ajudante aqui, ó. Ai, tá acordado. É, vamos tirar todinho, né? Todinho. Agora o creme, o creme de leite, galerinha. Tem uma, né? Tem uma, não foi, bebê? Pronto, bota pra lá. Botar outra caixinha de creme de leite. Eita. Pronto, bota pra lá. E agora, galerinha, por último, o suco de limão. Olha aí. Tem que habitar isso. Eita. Vai ser cozinheiro igual o pai, né? Olha aí, ó, galerinha. Pronto, né? Agora nós vamos bater. Agora nós vamos bater tudo junto. O creme de leite, o leite condensado, o suco e a gelatina que nós já botemos aqui dentro. E agora vamos passar no liquidificador até ficar uma consistência legal pra nós levar à geladeira. Então é isso aí, galerinha. Agora vamos bater. Então é isso aí, galerinha. Terminamos de bater aqui a nossa sobremesa, né? Então vamos colocar aqui nessa tigela. Tigela? Ei! Eita, menina. Tem muita. Olha aí, quem não larga a sobremesa, olha aí, ó. Ei. É muito. Ei, macho. Olha aí, macho. Quem não larga a sobremesa, olha aí. Agora nós vamos levar, galerinha, a geladeira. É tanto. Se vocês quiserem colocar no congelador, podem colocar pra ficar mais rápido, né? E eu vou ver quantos minutos levou na geladeira, no congelador. Viu? Vocês podem botar também na geladeira, mas o gelador sai mais rápido. Então vamos agora levar na geladeira e vamos voltar mostrando pra vocês. Olha aí, galerinha. A nossa sobremesa já está prontinha, olha. Já tiramos da geladeira. Olha aí, galerinha. Como é que está a nossa... Vamos ver como é que está aqui. Olha aí, ó. A nossa sobremesa, olha. Nossa sobremesa, ó. Eu acho que ficou desse jeito. Lembrando, galerinha, que se vocês quiserem que ela fique com a consistência mais firme, mais durinha, vocês coloquem duas gelatinas, galerinha. O ideal é duas gelatinas. Eu coloquei uma, mas o ideal é vocês colocarem duas gelatinas para aquela quantidade de leite condensado e creme de leite que eu coloquei. E aí, viu? Fica bem melhor com duas gelatinas. Fica mais com a consistência mais... Cremosa. Cremosa, viu? Então, é isso aí, galerinha. Espero que vocês gostem. Esse moussezinho de limão. Mousse... É tipo mousse. É a sobremesazinha de limão. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí o like para nos ajudar o nosso canalzinho a crescer. Então, é isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, estaremos trazendo mais um trabalhinho para vocês, galerinha. Olha, galerinha. A consistência dessa sobremesa. Então, é isso aí, galerinha. O trabalhozinho de hoje foi esse. Fazendo essa sobremesa de limão. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Quem gostou, deixa o like. Ativa o sininho da notificação. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, estaremos trazendo para vocês. E eu, como sempre, já fui. E eu, como sempre. É isso aí. E eu vou esperar ver.